Oi meninas, tudo bem? Vou fazer uma resenha rapidinha aqui da minha cadeirinha de alimentação com a ajuda do maridão que vai filmar pra mim. Então, vamos lá! A cadeira de alimentação que a gente escolheu pra Isabel é a Manalove da Buriguto. Essa cadeira custou aproximadamente 500 reais. É uma cadeira super bacana, segura. A Isabel vai usar essa cadeira até mais ou menos os 3 anos. Então, eu queria mostrar pra vocês como é que ela funciona, meninas. Então, aqui tem a bandeja da cadeira, tem a maçã aqui que tem um espaço pra você colocar o pratinho, o copo. Mas tem um espaço extra aqui pra colocar outro copo se precisar. Aí você puxa, é removível a bandeja, você puxa aqui e ela sai. Tá, meninas? Tudo é muito fácil de lavar nessa cadeira. Aqui é só passar um paninho ou um lencinho de tecido, a bandeja também. É super fácil de lavar. O cinto é um cinto de 5 pontas. É super importante. Outra coisa super importante dessa cadeira, meninas, é isso aqui, ó. Porque o bebê, eu já vi alguns vídeos e vi resenhas de mães falando que o bebê escorrega aqui por baixo. Então, esse foi um dos motivos da gente comprar essa cadeira. Tem isso aqui, aqui atrás. Ai, meu amor! E tem também aqui o pezinho que ainda não tá sendo usado. Deixa eu apertar os botões aqui. O pezinho que vai pra frente e pra trás. Obviamente, a Isabel ainda não tá usando porque é muito pequenininha. Mas também tem quando precisar. Aqui, meninas, a cadeira reclina, tá? Tem três posições. Eu achei que isso aqui não servia pra nada até o dia que a Isabel começou a dormir quando ela comia. No meio da refeição, ela dava uns cochilos. Então, eu achei isso aqui bem útil depois no final, tá, meninas? Tem três regulagens. Ela também tem as regulagens aqui de altura. Então, essa é a mais baixa. Aí, ela sobe. Opa! Não tô conseguindo fazer a cadeira subir. Ela sobe. Tem a terceira aqui, que é a mais alta. Tá? Então, você pode colocar ela na mesa, você pode colocar ela no sofá. Você pode alimentar a criança onde você quiser, meninas. Aí, eu vou descer aqui. E essa cadeira, meninas, também sai. Então, se vocês quiserem levar essa cadeira pra algum lugar, colocar em algum lugar, só um minutinho, meninas, que eu vou pegar o neném. Oi, vem cá, filha. Pronto. Se vocês quiserem colocar essa cadeira em algum lugar, ela também se encaixa em qualquer lugar, meninas. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a Isabela aqui um minutinho, pra eu poder mostrar pra vocês só como é que ela fecha. Oi, nenê! Vou colocar aqui de volta. E, por fim, meninas, ela fecha, tá? Ela fecha assim. E você... Ela tem rodinha na parte da frente só, que é pra impedir que ela fique arrastando pra lá e pra cá, né? Mas aí, aqui tem uma alça. Então, você carrega pra lá e pra cá. Tá, meninas? E o cinto aqui também tem os ajustes de tamanho. Então, a gente optou por essa cadeira. Ela é uma cadeira um pouquinho mais cara do que as outras mais convencionais. Mas é uma cadeira que é muito segura, muito prática, tem várias funções e que a gente acha que vai aproveitar bastante. Ela é a Mama Love, de novo, da Burigoto. A gente comprou, não lembro agora se foi no Amarty ou na Americanas, e ela custa aproximadamente 500 reais. Fica aí a dica pras mamães que estão procurando cadeiras de alimentação pros seus filhos. Prestem muita atenção na segurança, no cinto, aqui nessa trava, tá, meninas? Nessas questões aí, que parecem questões pequenas, na questão de ser tudo prático pra lavar, também é importante. E fica aí uma dica pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.